Jaiva Dharma, Prameya, Beda Beda Tattva, capítulo 18, segunda parte. Sri Mahadeva, Evashinava Supremo, a princípio ficou pouco relutante sentar a tão árdua tarefa a qual o Bhagavan tinha confiado. Porém, ao considerar-se esta a ordem dele, ele pregou a filosofia Mayavadi onde está a falha de Sri Mahadeva, o Guru Supremo. O universo inteiro funciona suavemente como uma máquina lubrificada sob a guia de Bhagavan que habilidosamente brande em sua mão a esplêndida Sudashana Chakra para o bem-estar de todas as criaturas. Somente ele conhece qual é a auspiciosidade que está oculta em suas ordens e o dever dos servos humildes é simplesmente obedecer sua ordem. Sabendo disso, Vajinava Supremo jamais encontra qualquer falha em Sankaracharya, a encarnação de Shiva, que pregou a filosofia Mayavadi. Ouçam a evidência do Shastra para isso. Vajinava Supremo jamais encontra-se em Sankaracharya, que pregou a filosofia Mayavadi. Vajinava Supremo jamais encontra-se em Sankaracharya, que pregou a filosofia Mayavadi, que pregou a filosofia Mayavadi. Vajinava Supremo jamais encontra-se em Sankaracharya, que pregou a filosofia Mayavadi, que pregou a filosofia Mayavadi. Vajinava Supremo jamais encontra-se em Sankaracharya, que pregou a filosofia Mayavadi. Assim como adorei diferentes semideuses devatas e semideusas devis, para confundir os demônios, as churas, dessa maneira eu adorei você também e receberei uma graça. Em Kaliuga, você deve encarnar entre os homens e entre os seres humanos através de sua expansão parcial. Você deve pregar os chastras como a gama e forjar uma filosofia que irá atrair a maior parte da população para longe de mim e manter-me encoberto. Assim, mais e mais pessoas serão desviadas para longe de mim e todos os meus patates a tempo se tornarão mais valiosos. No Varahapurana Bhagavan Diza Shiva Estou criando uma espécie de ilusão Vajanata perguntou Há alguma evidência védica contrária à filosofia Mayavadi? Barabagia respondeu Todos os testemunhos dos Vedas refutam a filosofia Mayavadi. Os Mayavadi pesquisaram todos os Vedas e separaram quatro aforismos para apoiar suas ideias. Eles chamaram estes quatro aforismos de Mahavakya, as declarações ilustres. Estas quatro declarações são Todo o universo é Bramã. Chandraguay Upanishad 3.14.1 Segunda Pragyana Brahmã. O supremo conhecimento é Bramã. Antarei Upanishad 1.5.3 O primeiro Mahavakya ensina que o universo é Bramã. O universo inteiro consistindo de entidades vivas e matéria inerte é Bramã. Nada existe além de Bramã. A identidade de Bramã é explicada em outra parte. Nenhuma das atividades desse Bramã. Deste Parabramã, Paramátima, são mudanas, porque nenhum de seus sentidos, tais como suas mãos e pernas, são materiais. Deste modo, por meio do seu corpo transcendental, ele realiza seus passatempos sem qualquer sentidos materiais. E ele está presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Por essa razão, ninguém é até mesmo igual a ele. O que dizer de ser maior que ele? A única potência divina de Parameswara é descrita no Shruti de muitas maneiras, entre as quais a descrição de sua Gyanashakti, conhecimento, sua Balashakti, Sitchakti e Sanvitchakti, Satshakti ou Sadini Shakti e Anandashakti ou Haladini Shakti, respectivamente. Brahmã e sua Shakti são assentos como não diferentes um do outro. De fato, é dito que a Shakti é uma parte inerente de Brahmã, a qual é manifesta de diferentes maneiras. De um ponto de vista, pode ser dito que nada é diferente de Brahmã, pois a potência é o possuidor da potência, pois a potência e o possuidor da potência não são diferentes. Todavia, quando observamos o material, podemos ver que, em um ou outro sentido, Brahmã e sua Shakti são certamente diferentes. Ele é o único ser eterno e supremo entre todos os seres eternos. É o único ser consciente e supremo entre todos os seres conscientes. Somente ele realiza os desejos de todos. Esta afirmação dos Vedas aceita a variedade dentro da substância, Vattu, eternamente existente. Brahmã, Brahmã, ele, ela separa a Shakti, potência, de Sankirtana, o possuidor da potência. Então, ele considera-se o Ghyana, conhecimento, bala, poder e criatividade. Agora, vamos considerar o segundo Mahavá, que é Pragyanam Brahmã. O conhecimento supremo é Brahmã, Aitareya Upanishads 153. Aqui é dito que Brahmã e a consciência são idênticos. A palavra Pragyanam Brahmã, a palavra Pragyanam, a qual nessa sentença é dito ser como Brahmã, também é utilizada no Brihad Aranyaka Upanishads 4421, onde ela significa Prema Bhakti. Quando uma pessoa fixa e sóbria alcança o conhecimento de Brahmã, ela o adora com genuínos sentimentos amorosos. O terceiro Mahavá, que é O terceiro Mahavá é Você é esse Brahmã, Chantokaryapanishad 687. Esse Zloka dá instruções sobre a unidade com o Brahmã, Que é mais elaboradamente descrita no Brihad Aranyaka Upanishads 3810, como segue O Garg, aqueles que deixam este mundo material, Sem entendimento do eterno vismo, são Kripaná, extremamente mesquinhos e miseráveis, Enquanto que aqueles que deixam este mundo material em conhecimento deste eterno supremo, São realmente Brahmãs, conhecedores de Brahma. As palavras Tatvam Nasi, aqui significam aquele que obtém verdadeiro conhecimento, Eventualmente alcança o serviço emocional a Parambrahmã, E ele é conhecido como um Brahmana. O quarto Mahavá é Eu sou Brahmã. Brihad Aranyaka Upanishads 1410. Se o Vidya, que é estabelecido nesse Váquia, não se torna Bhakti no final, Então isso é completamente condenado no Shri Shopanishads. Texto 9 que diz Andam tamapra vi santi je vidyamu passate Tatobu yaiva te tamu ja ua vidyayangatá Aqueles que estão situados em ignorância Entram na mais profunda escuridão E aqueles que estão em conhecimento entram numa escuridão mais profunda ainda Esse mantra significa que aqueles que abraçam a ignorância E desconhecem a natureza espiritual da alma Entram na região mais escura da ignorância Porém, o destino daqueles que rejeitam a ignorância Mas que acreditam que a diva é Brahma E não um átomo espiritual É muito pior Baba Os Vedas não têm delimitações e são insuperáveis Seus significados precisos somente podem ser entendidos Por estudar todos e cada um dos eslokas dos Upanishads separadamente E por desencernir os significados de todos eles combinados Se uma pessoa pega um único aforisma em particular Ela pode sempre se desviar para alguma má interpretação Portanto, se Tietânia Marra Prabhu investigou completamente todos os Vedas Antes de pregar que a alma espiritual individual e o mundo material São ao mesmo tempo inconcebíveis Igual e diferente De Shri Hari Vrajanata perguntou Entendo que os Vedas estabelecem os ensinamentos de Atinta Beda Beda Tattwa Por favor, explique isso mais claramente com provas dos próprios Vedas Babaji Babaji Diz Aqui estão algumas das muitas passagens que descrevem os aspectos da unidade A Beda Tattwa de Beda Beda Tattwa Sarvakalaidam Brahma Certamente tudo nesse mundo é Brahma Tchandoyopanishad 3.14.1 Atma Vedam Sarvaniti Tudo que é visível é espírito Atma Tchandoyopanishad 7.52.2 Saiva Saunidam Agrara Sikam Nivadityam Ó pessoa bondosa Esse mundo inicialmente existiu com forma espiritual, não dual E antes da manifestação deste universo O espírito supremo era simplesmente uma substância não dual Sandoyopanishad 6.2.21 O próprio Bhagavan é o mestre de todos Até mesmo dos semideuses, Devatas E somente ele é digno de adoração Ele é a causa de todas as causas Mas ele mesmo permanece não adulterado Assim como o sol permanece imóvel Enquanto espalha seu brilho em todas as direções Svektasvatar Upanishad 5.4 Ouça agora os mantas que apoiam Beda Diferença Om Brahma Vidapnoti Param Alguém que entende Brahma Alcança o Param Brahma Taitirya Upanishad 2.1 Mahanta Vibum Atmana Matvadiruna Sochani Uma pessoa inteligente e sóbria Não se lamenta mesmo ao ver uma alma confinada num corpo material Porque ela sabe que a alma é grandiosa e está em toda parte De Katal Upanishad 1.2.22 Satyam Gyanam Nananta Brahma Djoveda Nihitam Brahma é a verdade, conhecimento e eternidade personificados Este Brahma está situado no céu espiritual, Paravyoma E também está presente no âmago dos corações de todas as entidades vivas Aquele que conhece isso alcança Siddhi através de uma relação com essa super alma Antaryami Dentro do coração Oh Brahma Uniciente Primeiro Anucheta de Taitirya Brahmananda Vali Jasmat Paranaparanastit Kinti Não há verdade superior a esta pessoa suprema Ela é a menor do que o menor e o maior do que maior Ela permanece única e imutável como uma árvore em sua morada autorefugente Este universo inteiro repousa dentro desta pessoa suprema Shvet Vatar Upanishad 3.9 Pradana Kshetragnaipatis Guneisha Oh Parambrama O Parambrama é o senhor da natureza material não manifesto Pradana O mestre deste Paramatma que conhece todas as entidades vivas individuais E o Isvara dos três modos de natureza material Ele é em si transcendental aos três modos de natureza Shvet Vatar Upanishad 6.16 Tashasi Atma Vinito Tanonshwa Ele revela o seu corpo somente para aquelas pessoas de maneira muito particular Carta Upanishad 2.23 Tanahum Agriam Purusham Mahantam Aqueles que conhecem a verdade absoluta cantam suas glórias Sabendo que ele é Mahad Purusha A grande personalidade e a causa de todas as causas Shvet Vatar Upanishad 3.19 Por sua potência inconcebível Ele mantém as entidades separadas de todos os elementos eternos Junto com seus atributos particulares Isha Upanishad Mantra 8 Naitad Aksakam Vignatam Vignatam O Jadetam Yaksam Niti Agnideva O semideus Devata Do fogo Disse para a Assembleia dos Devatas Não posso compreender totalmente a identidade de Aksha Kena Upanishad 3.6 Asad Van Nidam Nagraa No início este universo era somente a forma de Brahma não manifesto Este não manifesto se tornou manifesto na forma de Brahma Este Brahma manifestou-se na sua forma masculina Por essa razão a forma masculina é conhecida como o Criador Taitiri Upanishad 2.7.1 Que é o Ser Supremo Eterno entre todos os seres eternos Kata Upanishad 2.13 Sittatara Upanishad 6.13 Savahri Brahmanyan Atma Brahma Soyan Atma Chattus Ptattus Psat Tudo isto é uma manifestação da potência inferior de Brahma A forma espiritual de Krishna não é outra senão para Brahma Por sua potência inconcebível ele se manifesta eternamente Em quatro néctares Formas embora ele seja um Mudak Upanishad de Mantra 2 Ayam Atma Sarvesham Bhutanam Madhu Os Vedas falam sobre Krishna de uma maneira indireta ao descrever seus atributos E aqui eles dizem que Entre todas as entidades vivas somente o próprio Krishna é doce como nécta Brihad Aranyaka Upanishad 2.5.14 Nesta e em outras inumeráveis passagens Os Vedas declaram que as almas individuais são eternamente diferentes do Supremo Cada parte dos Vedas é maravilhosa e nenhuma porção deles pode ser negligenciada É verdade que as divas individuais são eternamente diferentes do Supremo E também é verdade que elas são eternamente não diferentes do Supremo Podemos encontrar evidências nos Vedas para apoiar Bida, diferença e a Bida, não diferença Porque Bida e a Bida existem simultaneamente como aspectos da verdade absoluta Esta relação das divas com o Supremo Tanto simultaneamente com ele e diferente dele é inconcebível E além da inteligência mundana Lógica e argumentos sobre esse assunto somente levam a confusão O que quer dizer, o que quer que seja dito nas várias partes dos Vedas É a mais pura verdade Mas nós não podemos entender o completo significado daquelas palavras Porque nossa inteligência é muito limitada Isto é, porque nunca devemos desconsiderar os ensinamentos védicos Na tiqueta, não é apropriado fazer uso de argumentos para destruir a sabedoria da verdade absoluta que você recebeu Eu percebo que não entendi tudo sobre o Brahma Esses mantras védicos dão importantes instruções Dão instruções claras Que a Shakti Te Isvara é inconcebível E por isso está além do raciocínio mundano O Mahabharata diz Puranam, Manavodharma, Sangarvedam, Titiksitam Agnacidani, Tvarinah, Hantarviani, Ritubir Os Sattvatara Puranas Os Sattvatapuranas O Dharma instruído por Mana Os Sadyanga Veda e Titiksashastra São ordens autênticas do Supremo E é inapropriado tentar refutá-las com argumentos mundanos Deste modo Está bastante claro que os Vedas apoiam a Tinta B da B da Tátua Ao considerar a meta última da Diva Lembre-se que não há Siddhanta que seja mais elevado do que o princípio a Tinta B da D da Tátua De fato, nenhum outro Siddhanta parece igualmente verdadeiro Somente aquele que aceita essa filosofia de Atinta B da B da Tátua E que poderá obter a individualização A individualidade eterna da Diva E que poderá realizar a individualidade eterna da Diva E sua eterna diferença de Sri Hari Sem o entendimento dessa diferença A alma individual não pode alcançar a verdadeira meta da vida Que é Priti Amor pelo Supremo Bradjanath perguntou Qual é a evidência que Priti é a meta última para a vida, para a Diva? Babaji disse É dito nos Vedas Para não ressaciar Sarvá Butaí Vibati Bundá Kopanishad 314 A pessoa suprema É a vida de tudo que vive E ela brilha dentro de todos os seres Aqueles que conhecem essa suprema personalidade de Deus Personalidade pela ciência de Bhakti Não se interessam por nada mais Tais Diva Muktas são dotadas de apego ao Supremo, Grati E elas participam de seus passatempos amorosos Tais como os Tais como Passatempos amorosos Tais Bhaktas São os melhores de todos aqueles que estão em conhecimento de Brahma Em outras palavras O mais afortunado daqueles que conhecem Brahma Se associam com Krishna ativamente em seus passatempos amorosos Este sentimento de irate É um sintoma de amor por Krishna É explicado adiante no Brihad Aranyaka Upanishad 2, 4, 5 e 4, 5, 6 Nava Sarvasya kamayah Sarvam priyambhavati Atmanatu kamayah Sarvam priyambhavati Jagnavakia Valkia disse Oh Maitrei Nem todos são queridos para nós Por causa de suas necessidades Ao contrário Eles são queridos para nós Por causa de nossas próprias necessidades É evidente É evidente Neste mantra Que Priti Amor Pelo Supremo É o único Primadjona Pryodjana É o único Pryodjana Para Diva É evidente Que neste mantra Que Priti Amor Pelo Supremo É o único Pryodjana Para Diva Baba Há muitos exemplos De tais declarações No Vedas Nusimad Bhagavatam Itaitrili Upanishad Rasul Vaisa Khori Evanyatka Pranyat Jadesa Akashanadoa Sya Para Brahma Paramatma É a personificação Do êxtase A Diva Encontra prazer Na associação Conectário Paramatma E quem poderia viver Se ele Não estivesse presente No coração É somente Paramatma Que dá Bem-aventurança Para as divas A palavra Ananda Bem-aventurança É um sinônimo De Priti Afeição Todos os seres vivos Estão em busca De prazer E bem-aventurança Um Momokshu Aceita Que a liberação É o prazer último E isto É a causa De sua loucura Por liberação Os desfrutadores Dos sentidos Vuxos Acreditam Que os objetivos De gratificação Dos sentidos São o prazer último Assim eles perseguem Os objetos Da gratificação Dos sentidos Até o fim De suas vidas Essa esperança De alcançar Prazer É o que induz A todos executarem Todas as suas atividades Os Bhaktas Também Estão Se esforçando Pelo serviço emocional Ashi Krishna Na verdade Todos estão buscando Por Priti Isto é tão óbvio Que muitos Estão até mesmo Dispostos A sacrificar As suas próprias vidas Estão dispostos A sacrificar As suas próprias vidas Por isso Em princípio Priti É a meta última Visada por todos E ninguém Pode discordar Disso Todos estão Exclusivamente Buscando Por prazer Sejam eles Crentes Ou ateístas Trabalhadores Frutivos Karmes Gyanes Quem quer Tenham desejos Ou não No entanto Ninguém pode alcançar Priti Simplesmente Por buscá-los Os trabalhadores Frutivos Acreditam que os prazeres Celestiais São A bem-aventurança Última Mas isso É explicado No Bhagavad Gita 9 20 Krishnepunyam Marchalokam Vissanti Após residirem Os residentes Dos gigantescos Planetas Celestiais Após os residentes Dos gigantescos Planetas Celestiais Terem completado O resultado De sua Boa ação De seu bom Karma Eles nascem novamente Nos planetas Mas mortais Terrestres Os karmes Que desejam gratificação Dos sentidos Constantemente Transmigam De um planeta A outro Dessa maneira De acordo Com esse esloka Da Gita Todos dizem Seus equívocos Somente Quando caem Dos planetas Celestiais De acordo Com esse esloka Do Gita Todos realizam Seus equívocos Somente Quando caem Dos planetas Celestiais Uma pessoa Pode começar A desejar Os prazeres Dos planetas Celestiais Novamente Quando ela fracassa Encontrar prazer Na riqueza Filhos, fama E poder Que estão disponíveis No mundo Dos seres humanos Todavia Todavia Enquanto ela Está caindo Dos planetas Celestiais Ela adota Uma atitude Respeitosa Para uma felicidade maior Do que aquela De Sfarga Planetas Celestiais Ela se torna Indiferente Aos prazeres Dos mundos mundanos Aos planetas Celestiais E até mesmo Aos planetas Mais elevados Acima de Brahma Maluca Quando elas entendem Que eles são Todos temporários Que a felicidade deles Também não é Permanente Ou eterna Eles dão Mais valor Ela Então Se torna Renunciada E começa a investigar Brahma Nirvana E se esforça seriamente Pela liberação Impessoal No entanto Quando ela vê Que a liberação Pessoal Também carece De bem-aventurança Ela assume Uma posição Imparcial Tatáxia E busca Por um Outro caminho Que irá capacitá-la A alcançar Priti Ou prazer Como é possível Experimentar Priti Na liberação Impessoal Qual é A personalidade Que se dispõe A experimentar Tal bem-aventurança Se eu perco Minha identidade Quem irá existir Para experimentar Brahma Todo o conceito Da bem-aventurança De Brahma É sem sentido Porque Se há prazer Em Brahma Ou não A teoria Da liberação Do impessoal Não admite Que alguém Realmente exista No estado liberado Para desfrutar De tal prazer Portanto Que conclusão Pode ser obtida De tal doutrina Se eu deixo Existir Quando eu Sou liberado Então Minha individualidade É perdida Junto com a minha Existência Nada mais Pertence a mim Para que eu Posso experimentar A bem-aventurança Ou prazer Nada existe Para mim Se eu não Existo Alguém pode dizer Eu sou Brahma Todavia 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 Essa declaração É falsa Porque eu Que é Brahma Rupa É Nietzsche Eterno Em outras palavras Se alguém diz Que ele é Brahma Então Ele também É eterno Neste caso Todas as coisas São inúteis São inúteis Para ele Incluindo o processo Para alcançar a perfeição Sadhana E a perfeição De si Sidi Por esta razão Priti Não é obtida Em Brahma Nivana Mesmo se ela For perfeita Ela É Alguma coisa Que não é Experimentada Como uma flor No céu Bhakti É O único caminho Pelo qual A diva Pode alcançar Sua verdadeira meta O estágio Final de Bhakti É prema Que é eterno A diva Pura É eterna Krishna É puro E eterno E o amor Puro Por ele Também É eterno Consequentemente As pessoas Somente Podem alcançar A pessoa Somente Pode alcançar A perfeição Do verdadeiro amor Na eternidade Quando ela Aceita a verdade De atinta B da B da Tata Caso contrário A meta Última Da diva Que é o amor Pelo supremo Torna-se Não eterna E a existência Da diva Também É perdida Portanto Todos os sastres Aceitam E confirma A doutrina De atinta B da Tata Todas as outras Doutrinas São simplesmente Especulação Profundamente Absurdo Em pensamentos Sobre o amor Puro espiritual Vrajanata Então Voltou para casa Com sua mente Em estado De bem-aventurança Assim termina O décimo oitavo capítulo Do Jaiva Dharma Titulado Prameya Bida Bida Tattva Capítulo 18 Bida T она Rat Cameron Bebra Boa